E aí pessoal, eu tô aqui E aí pessoal, eu tô aqui com a Angela Eu queria convidar vocês a curtirem o canal Pimenta Nordestina Se inscreve lá, é um conteúdo bacana E ó, eu saio por aí procurando Já achei mais uma Enquanto isso, vocês deixam o like aí e seguem o canal Obrigado, viu? Obrigada e siga aí também o programa Encrenca que tá maravilhoso, viu? A gente assiste direto, obrigada Obrigado